Agora falta o meu último botão, que é para excluir. Delete, excluir, só excluir. Ele também vai ter a mesma condição do botão save, onde o item não pode ser nulo e não pode ser zero, porque não faz sentido aparecer o botão de excluir quando estou inserindo o registro, concordam? Vou salvar. Bom, acredito que já tenha feito toda a manipulação corretamente. Daqui a pouco nós vamos começar o teste do cadastro e vamos refinar um pouquinho e ver se de repente escapou alguma coisa, tá bom? O que falta agora fazermos? As manipulações do banco de dados. Que é no item, no botão delete, save e o insert. Para cada botão eu vou criar um processo. Eu vou clicar aqui em processo, create process, insert, o que que eu vou fazer? Vai ser o PLSQL mesmo e vou fazer o insert na minha tabela. Apenas insert, int, nome da tabela, forma, pagamento. E qual que é a coluna que eu vou colocar? Desc, forma, pagamento. A minha coluna de ID não precisa porque ela já vai ser alimentada pela trigger. Só preciso me preocupar então com a coluna de descrição. Value. Qual que é o item? P5. Descrição, forma, pagamento. Vou validar minha query. Esqueci aqui, ó. Eu sempre valido a query. Por mais simples que ela seja, só para questão de sintaxe, né pessoal? Claro que ela não vai validar as informações. É apenas a sintaxe que você está digitando. Formas, pagamento. Tá difícil, hein? Ok. Beleza. Quando que esse processo aqui vai ser executado? É importantíssimo isso. Não é em qualquer momento. Eu tenho que especificar aqui no caso, ó. Qual o botão que vai adicionar ele? Que vai acionar esse processo. É o insert. Somente quando eu clicar no insert, esse processo é disparado. E eu vou colocar aqui uma mensagem de sucesso. Forma de pagamento. Inserida com sucesso. E já vou salvar. Vou criar um novo processo. Agora para update. E vou colocar. Update. Formas, pagamento. Set. Descrição. Opa. Não é descrição, não. Desc. Forma. Pagamento. Igual ao item. P5. Descrição. Forma de pagamento. Onde. É importantíssimo. Esse parênteses não tem, pessoal. Olha aqui eu errando. Onde. Id. Forma. Pagamento. For igual ao item. P5. Id. Forma de pagamento. Por isso. Validar aqui a query. Por isso que eu tenho esse item aqui. Para saber certinho qual que é o item, qual que é a forma de pagamento que eu estou atualizando. A mesma coisa aqui no processo. Quando que ele vai ser executado? Somente quando eu clicar no botão save. Mensagem de sucesso. Atualizada com sucesso. Vou salvar. E. O meu delete. Eu vou criar um processo também. Delete. Delete. Delete from. Formas. Pagamento. Where. Id. Forma. Pagamento. For igual a P5. Id. Forma. Pagamento. Forma de pagamento e mensagem de sucesso. Excluída com sucesso. E quando que vai disparar esse processo? Somente quando eu clicar no botão. Delete. Vou salvar. Vamos ver como vai ficar agora o processo. Já que. É. Programei todas as operações. Vamos lá. Meu item P5 exibir. Estava. Está nulo. Eu vou clicar aqui em forma de pagamento. Habilitou minha região. Esse cara aqui não precisa me preocupar. Ele vai ser preenchido depois. Qual que é a minha descrição? Dinheiro. Vou fazer aqui em minúsculo. Porque nós mexemos lá na trigger. É para adonizar o cadastro. Lembra? Vou clicar em inserir. Perfeito. Já veio para cá. Isso já nos mostra. Que eu tenho que fazer umas manipulações aqui. Para limpar os campos. E também. Fechar essa região aqui que está sendo exibida. Vou inserir aqui uma outra. Vou cancelar. Só para garantir. Antes de inserir a outra. Vamos corrigir na verdade. Para corrigir isso. Eu vou optar por fazer a manipulação. No próprio código. No insert. Como é um código PLSQL. Eu vou fazer aqui embaixo. Que o P5. Descrição. Vai receber o valor NULL. E o P5. Exibir. Também recebe o valor NULL. Para que a minha região de formulário. Desapareça. Só tem que me preocupar. Com esses dois itens. No caso do insert. Validei aqui. Vou copiar. Porque eu vou utilizar nos outros campos. Nos outros processos. No update. Também. Eu vou colocar. Descrição. Vai ficar NULL. O exibir. Vai ser NULL. E no caso aqui também. O P5. ID. No caso do update. Também vai ficar NULL. Vou copiar esse cara aqui. E no delete. É a mesma coisa. Que o update. Todos os três campos. Ficaram NULL. Deixe. Deixe só verificar aqui. Se não deixei passar nada batido. Para fazer o processo de atualização. Do cadastro. O create. Eu vou exibir a minha região. Deixa eu ver aqui. Como vai ficar. A atualização. O ID. Quando eu clicar no link. Eu vou passar. O ID da forma de pagamento. Ó. Aqui faltou duas coisas. Minha região. Tem que ser exibida. E eu também vou passar. A minha descrição. Eu vou dar um ok. Vou salvar. E já vou executar. Ok. Vou clicar em cancelar. E ficou tudo em branco. Vamos inserir. Um novo registro. Perfeito. Ó. Ficou um aqui. Os campos estão limpos. Não tem que me preocupar com o ID. Vou colocar aqui agora. Em minúsculo. Cheque. Opa. inserir. Inserir. Fechou. Tudo em limpo. Vou inserir em uma nova forma. Agora vai ser. Débito. Inserir. Perfeito. Inserção funcionando perfeitamente. Vamos fazer agora. Atualização. Eu vou colocar um acento aqui no débito. Vou clicar aqui no link. Preencheu as informações. Vou colocar aqui ó. Débito. E apercebendo que agora os botões apareceram. Trocaram. Vou clicar em salvar. Atualizada. Informa de pagamento aqui. Corrigida. Vou colocar aqui. Algo esdúxulo. Qualquer coisa. Porque nós vamos agora testar o botão excluir. Vou clicar aqui para carregar. Clicando em excluir. Excluiu somente ele. Perfeito pessoal. Nossa rotina de cadastros funcionando perfeitamente. O que eu vou fazer agora. Vou refinar a minha página. Deixando ela visualmente bonita. A primeira coisa que eu vou fazer. É sumir com esse cara aqui. Eu não preciso mais dele aparecendo. E também. O id da forma de pagamento. Vou criar uma ação dinâmica de foco. No meu item da inscrição. Essa ação aqui. Só vai ser executada. Quando. O meu item. Cadê. Perdi. 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 Exibir. For igual ao valor 1. Confere. Cliquei aqui. Já vem o foco. Se eu editar. Também já vai foco. É exatamente o que eu quero. Beleza. Eu vou melhorar a visualização dos botões. Colocando o ícone neles. Esse daqui é o botão create né. Cancelar. 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 Save. Save. In set. E o delete. O delete eu vou fazer o seguinte aqui Eu vou dar uma mudadinha Vou colocar redirect to url Ao invés de eu submit E na url Vou fazer um javascript para exibir uma mensagem O código fica assim Javascript Apex.confirm Abro parênteses Abro as aspas As aspas duplas E coloco a mensagem de exibição Tem certeza Que deseja excluir Fecho aspas Vírgula, abro aspas E o nome do botão que vai disparar Por que eu estou fazendo isso aqui? É uma segurança para evitar que qualquer coisa seja excluída acidentalmente Sem uma confirmação do usuário Dou um ok Como é que funciona? Vou executar aqui minha página Perceba agora como o botão já mudou Essa parte que está um pouco visual mais bonito Vou inserir um registro qualquer Que nós vamos excluir ele Vou editar Quando eu clicar em excluir Olha o que aparece A nossa mensagem Isso aqui garante uma integridade dos dados Para evitar que o usuário exclua errado mesmo Para evitar que ele só clique aqui em excluir E já remova o registro do bloco de dados Não, eu preciso de uma confirmação É uma garantia De que eu estou de acordo com o que eu excluí Então Se eu clicar em cancelar Nada acontece Se eu confirmar Pronto O processo foi excluído Bacana? Vamos mudar aqui agora Eu não vou exibir O contorno da minha região O header vai sumir Das minhas duas regiões Eu não quero o cabeçalho dela E eu vou corrigir o nome das minhas colunas Do formulário Do relatório Desculpa Vou colocar aqui ID Vai ser centralizado E a minha descrição Também centralizada Agora aqui Vou clicar em atributos Da minha região também do relatório Vou clicar aqui no template E vou alargar O que vai acontecer? Vira como está pequenininho aqui Olha como vai ficar agora Comprido assim Para ocupar toda a minha tela Agora eu clico aqui no código E carrega as informações Vira o que ficou um pouquinho melhor, né? Terminamos a nossa tela de cadastro Da forma de pagamento Próximo vídeo Nós vamos começar o processo de Inclusão de registros A simulação da entrada do veículo No estacionamento Ok, pessoal? Grande abraço Tchau 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 Tchau